Música Filmes, imóveis, carros. Há uma variedade de itens disponíveis para o aluguel. Agora, você já pensou em alugar um amigo? Não, não precisa. Às vezes sim, né? Às vezes não, depende. Meu amigo, né? Vão pagar por isso. Nesse caso, não. Não porque eu conheço São Paulo e Apundo. Oi, meu nome é Natália. Tenho 25 anos, sou publicitária e eu sou uma amiga local há um ano e meio. Eu já morei fora um tempo, morei em Londres, em Paris. E eu sei o quão legal você conhecer um amigo ou conhecer alguém numa cidade, especialmente quando você não fala a língua, para te levar nos lugares legais, para não deixar você cair enrubada. Agora, eu posso te convidar para ser a minha amiga hoje, minha local friend. Vou aproveitar que eu não sou de São Paulo, sou do interior, moro aqui há pouco tempo. Você vai me apresentar, então, a Avenida Paulista, a principal avenida de São Paulo, pode ser? A gente vai dar um passeio no Parque Mário Covas, que foi inaugurado faz pouco tempo. E de os tempos para cá, o Brasil está com uma imagem muito positiva. Então, eles vêm para cá e estão bem impressionados do quanto o Brasil está crescendo. E, às vezes, eles vêm com uma imagem um pouco mais limitada, disso de violência, de um povo mais atrasado. E eu até brinco que, assim, eu sou apaixonada pela cidade. Então, todo visitante que vem acaba gostando da cidade, porque eles enxergam através dos meus olhos, né?